BAC BAC veículos com excelentes opções pra você comprar o seu carro e a entrada você parcela em até 6 vezes no seu cartão de crédito. Vamos lá, Márcia? É isso aí, olha só este Cobalt LTZ 2014, completíssimo com câmbio automático. Com a entrada você paga 48 parcelinhas de R$ 999 e é o único dono, viu? Dá uma olhada no C3 Picasso 1.5 2015, completinho, entrada e 48 parcelas de R$ 999. Tem também essa Duster, olha que linda, charmosíssima, 2013 de Unicadona, entrada mais 48 parcelinhas de R$ 999 e é a menor taxa de juros aqui na BAC. Acesse bacveículos.com.br.1.6 2013, automático, entrada e 48 parcelas de R$ 899. Avenida Princesa do Oeste é o endereço da BAC, número 1380 e o telefone pra você ligar agora não pode perder tempo não, 37059100.